Volta a esta casa, é um prazer servi-los. Pastora Eliseu Viana, mais uma vez, meu muito obrigado. Pastora, toda a vossa família, todo o corpo de obreiros, toda essa igreja, todas as famílias que compõem essa igreja. Minha gratidão a Deus pela vida de vocês, pela vossa alegria em cultuar a Jesus. Esse culto que faz com que as famílias se lembrem da história do pentecostalismo no Brasil. Essas músicas que nos fazem refletir, canções estas que não morrem. Esse tipo de evento, se é que podemos falar assim, faz com que os vossos filhos saibam, olhem para trás e se lembrem de que fonte os pais beberam. Que Deus continue guardando a vossa família. Depois da pregação, eu tenho um livro da minha autoria, intitulado Segredos da Liderança de Paulo. Estará lá atrás, naquele grande banner. Eu tenho outro livro da minha autoria, A Cruz de Cristo, a mensagem da nossa salvação, desde o livro do Gênesis até a carta de Paulo aos Efésios. E eu tenho um livro de dois amigos meus que escreveram. Um é o João Antônio, que eu o ajudei a formá-lo ministerialmente. E o outro escritor é o Reginaldo Cruz, um grande teólogo que tem o meu respeito, de Goiânia. O título do livro é Vocação e Juventude. Cada livro custa R$ 30,00, mas eu vou vender cada livro por R$ 20,00 e três livros por R$ 50,00. Se vocês quiserem adquirir, procure lá na porta, por favor. Queridos, eu sempre digo que cantar, louvar, são coisas diferentes. Cantar qualquer um canta, louvar só os justos louvam. Algumas pessoas não conseguem entender e eu não tenho tempo para explicar agora, mas é uma verdade. Quem quiser saber mais, procure ir lá no meu canal Apocalipse 19, quando eu digo que ímpio não adora. Porque as pessoas discordam e xingam e isolam vídeos. Porque confundem cantar com adorar. A simples canção precisa de Dó-Ré-Mi. Mas nem só de Dó-Ré-Mi vive a adoração. Nós usamos a música como meio de adorar. Assim como usamos o prédio como um ambiente para adorar. Mas não precisamos do prédio para adorar. Assim também funciona com a música. No culto congregacional, a música tem e deve ter o seu valor, o seu espaço. E o culto congregacional é feito através da música. Nós apreciamos a voz, o talento dos artistas. E pelo amor de Deus, é artista mesmo. A música, ela vem de uma trilogia. Poesia, ciência e arte. Então quem canta, quem toca, é um artista. É a arte para a glória de Deus. Nós não podemos transformar o culto em um show. Mas nós podemos transformar o show em culto. O show se torna culto quando usamos a arte para a glória de Deus. Pregar também é arte. E infelizmente, quando eu digo isso, são os pentecostais que me estressam. Eu pensei que pregar era dom de Deus, agora é arte. Oh, bestalhado. É que para pregar, você precisa interpretar. E interpretação é uma arte hermenêutica. A minha postura, o tom da minha voz, o olhar a vocês, a velocidade com que eu digo as palavras. Tudo isso é arte. O Espírito Santo depende disso? Não. Eu dependo. Onde o pastor chegar, alguém diz, chegou o pregador. Aí chega eu. Eu preciso ter alguma coisa a mais. Para que eu possa alcançar outro tipo de gente. Assim é a música. É a arte em benefício do culto. A função da música, em adoração, não é para encher os espaços vazios no culto. Que alguns estão fazendo isso de modo errado. Aquele lá que a gente, né? Que o senhor já cortou, né? Tem igreja que o cabra vai pregar. E ele manda a banda tocar uma música enquanto ele entra. Se achando o Silvio Santos. Não, a música no culto não é para isso. A música no culto é só para a glória de Deus. E eu quero falar com vocês sobre a música, as canções, sobre os cânticos, em algumas lições. Eu não posso cansar vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou falar logo que é sete para tu já ficar preparado. Sete lições sobre a música na igreja. A musicalidade bíblica. Em primeiro lugar, os anjos cantam desde a eternidade. Isso quer dizer que, desde a eternidade, a música está com Deus. A música, desde a eternidade, está envolvida no culto a Deus. Deus, Jó, capítulo 38, versículo 4, Deus faz pergunta a Jó. E a pergunta é a seguinte, versículo 4 e 7. Onde tu estavas quando eu fundei a terra? Me faças saber se tu tens inteligência. Deus está confrontando a inteligência de Jó. Porque do capítulo 4 ao capítulo 38, Deus se cala e só Jó e os amigos falam. Aí, no capítulo 38, Deus diz, agora vocês calam porque eu vou falar. Já que vocês falaram demais, é porque vocês sabem demais. E já que vocês sabem demais, eu vou perguntar e tentem me responder. Aí, Deus começa a fazer perguntas que eles não conseguem responder. Aí, a pergunta do versículo 7, confirma o que eu acabei de dizer como o primeiro ponto da nossa mensagem. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. E todos os filhos de Deus jubilavam. Onde estavas tu? As estrelas e os filhos de Deus aqui são os anjos que cantam. Deus está falando com Jó de antes que a terra fosse criada. E enquanto os fundamentos da terra estavam sendo fundados, Deus criava. E os anjos cantando alegremente juntos. Aí, Deus pergunta para Jó, antes que você existisse. Antes que a terra onde você pise existisse. Eu já estava sendo adorado pela música, Jó. Os anjos já me cantavam. Ezequiel, capítulo 28, diz que no corpo do que hoje é Satanás, no corpo do anjo querubim ungido, tinha tambores, instrumentos musicais. Na eternidade, a música já era ecoada para Deus. Então, não é invencionice humana. Não pertence simplesmente à arte ou à cultura humana. Deus tem muita ligação com a música. E é por isso que nós precisamos pensar sobre elas, falar sobre elas. Fazer com que a música que usamos para louvar a Deus, passe pelo crivo da palavra. Segundo lugar, a música é usada na Bíblia para agradecer por libertações. Êxodo 15, versículo 1, diz. Você lembra que o povo sai do Egito nos capítulos 12 e 13 do Êxodo? Aí, no capítulo 15, Moisés cantou. Moisés fez o quê? Pois é. Olha só. Cantou Moisés este cântico ao Senhor com os filhos de Israel. Que cântico? Vou falar o cântico de Moisés. Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Ele está dando detalhes da sua libertação. Primeiros Coríntios, capítulo 10. Hebreus 2 a 4. Comparam a saída do povo do Egito com a nossa libertação do mundo. Então, por que cantamos? Porque fomos libertos. Cada glória a Deus, aleluia. Cada música de adoração que expressamos. Estamos glorificando pela libertação. O cântico de Moisés é... Ele lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. É uma exegese rapidinho do cântico de Moisés. Então, repitam após mim. Ele lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você está correndo no deserto e você vê que atrás de você tem cavalos e cavaleiros. E na frente tem o mar. Vou perguntar. Na frente tem o mar, dos lados montanhas, atrás vem cavalos. Cavalo é problema nesse momento, gente? Mas quem está trazendo o cavalo? Quem está trazendo o cavalo? O cavaleiro. Olha o cântico de Moisés. Cantarei. Porque na nossa libertação, ele lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O que ele está dizendo é... Ele resolveu, na minha libertação, o problema e venceu a fonte do problema. Qual é o problema da humanidade? Pecado. Qual é o problema que os homens temem na humanidade? Morte. E o que que trouxe a morte? O pecado. Sem o pecado não haveria morte. A primeira profecia bíblica é... No dia que pecares, morrerás. E se cumpriu. Pecou, morreu. A morte na Bíblia, Gênesis 2, está conectada ao pecado. Romano 6. O salário do pecado é a... Morte. Pecou, teve morte. Tanto espiritual e como progressivamente física. Aí na cruz... Isaías 53. Se você não se ligar, você não pega. Isaías 53. Na cruz, ele carregou as nossas dores e... Me ajuda. Dores e... Dores e... Enfermidades. O que é enfermidade? A fonte. A causa. E o que é a dor? O resultado. O que é o cavalo? O problema. O que é o cavaleiro? O que traz o problema. O que é a enfermidade? A fonte do problema. O que é a dor? O resultado do problema. O cavalo é trazido pelo cavaleiro. A dor é trazida pela enfermidade. Se não tem enfermidade, não tem dor. Só tem dor onde houver enfermidade. Os cavalos estão vindo porque tem os cavaleiros. A humanidade adoeceu. Por causa de uma enfermidade chamada pecado, vem a dor chamada morte. Mas a Bíblia não diz que Jesus carregou só a dor. Resultado. A Bíblia não diz que Jesus carregou só a enfermidade, a causa. A Bíblia diz que Ele carregou os dois. Tanto a enfermidade, quanto a dor. Aí eu faço uma pergunta para quem estuda a Bíblia. Jesus morreu pelos nossos pecados? Sim ou não? Sim. Está aqui as duas respostas. Tanto a morte, quanto o pecado, está tudo sobre Jesus. Quer dizer que o pecado que trouxe a morte estava nele. Ele morre. Porque na cruz Ele carregou tanto o pecado quanto a consequência. Qual é a consequência do pecado? Jesus morreu? Qual é a consequência do pecado? Jesus morreu? Então Ele carregou sobre si. Enfermidade, a causa. E a dor, o resultado. Enquanto você não lembrar que Isaías 53 está falando do pecado, da doença espiritual e não de doença física. Você não vai compreender o que eu estou lhe dizendo. Isaías 53 está falando da morte de Jesus. A morte de Jesus é pelos nossos pecados. Se o salário do pecado é a morte e Ele carrega meu pecado e morre. Então Ele carregou tanto a morte quanto o pecado. Isso quer dizer que Ele venceu na cruz. A fonte do problema e o problema. Ele venceu na cruz o pecado e a consequência. Isso quer dizer que você pode cantar. Ah, pastor, mas eu vou colher o que eu plantei na minha vida de pecado. Você colhe enquanto você está em pecado. Porque Jesus morreu pela causa e pela consequência. E a gente teme muita consequência em vez de temer o pecado. Lembrete. Prendeu o ladrão. E aí, velho? E aí? Está arrependido? Estou, fui preso aí. Ele está arrependido porque ele foi preso. Então, ele está temendo a consequência. E nós tememos a consequência. Não faça isso porque se fizer apanha. Não faz isso porque se fizer me perde. A pessoa aprendeu, foi treinada a temer a consequência. Mas, espera aí, irmão. Não é a consequência que é pior. É a causa. Porque sem a causa, não tem consequência. Então, a gente está com medo da morte. Do afastamento de Deus. Ao invés de temer o pecado. É o pecado que é pior que a consequência. Por que você não peca? Porque eu tenho medo da morte. Uai, mas a Bíblia diz que a morte não nos separa de Deus. Mas tem algo que nos separa de Deus. O pecado. Então, o que é pior? O pecado ou a consequência? O que é pior? O pecado ou a consequência? O pecado é pior que a consequência. Só que a gente fica com medo da consequência. Eu vou pagar o preço? Vou pagar o preço? Vou colher tudo que plantei? Quando você muda a semente, muda o terreno, você não vai colher o fruto antigo da semente antiga. Como é difícil entrar na sua cabeça isso. Isso é a graça. É porque depois que Jesus entra na sua vida, as obras não são mais suas. Efésios 2.1 diz que você era morto em delito e em pecado. Mas a conclusão de Efésios 2.1 diz que depois que a gente é salvo, a gente anda nas obras que Ele preparou. Então, a colheita, depois que Jesus entra na sua vida, não vem pelas suas obras. Vem pela obra que Ele preparou para você andar. Isso quer dizer que mudou a semente. Se mudou a semente, muda-se também a colheita. Desde quando você entregou a sua vida para Jesus, tanto o pecado quanto a consequência já foi vencido. Lá na cruz. Quando você disse, eu creio, você tomou posse daquilo. Por isso que você pode cantar, sou salvo, sou livre, sou liberto em Cristo Jesus. Seu corpo pode sentir, mas a sua alma tem que ter paz. Então, Jesus carregou na cruz a enfermidade que traz a dor. O que é a enfermidade? O pecado. O que é a dor? A morte. Moisés cantou, ele lançou no mar o cavalo, o resultado. E o cavaleiro, a fonte do problema. A gente tem que cantar com toda a certeza que na cruz, Jesus resolveu tudo. Terceiro lugar, olha isso, irmão. Cantar é evangelizar. Agora, eu não sei por que algumas pessoas se esquecem disso. Um exemplo. Nós, pentecostais, falhamos muito nisso. E eu tô tentando ajudar a minha geração. A gente tá numa cruzada evangelística, ou num culto de domingo, o culto do amigo, ou o culto pra ganhar alma. E a gente pega o microfone. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê eu na bênção, vai se arrepender. Vai tá na plateia e eu no palco. Vai ver Jesus brilhando em mim. Aí, de repente, pega o outro microfone. A roda vai girar, a roda vai girar. Aí o ímpio vai dizer, cadê? Eu tô no circo, cadê a roda gigante? Cadê? A roda vai girar. Já que eu tô no circo, bora rodar a roda. E quem tá embaixo vai ficar pra cima, e quem tá lá pra cima vai ficar pra baixo. A roda vai girar, a roda vai girar. E tem sabor de mel, tem sabor de mel. Aí o ímpio fica, cadê a abelha? Cadê o mel? O ímpio não entende o nosso evangeliquês. Use a música para evangelização. A gente tá na cruzada evangelística cantando sapato de fogo. Eu calcei sapato de fogo. Não posso me controlar. Alguém tá me entendendo? Cadê o vaso? Cadê o vaso? Cadê o vaso? Aqui tem vaso. Aí o ímpio vai dizer, é banheiro ou é o quê? Primeiro Crônicas 16, 23. Cantai ao Senhor em toda a terra. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Você percebeu que você é crente, mas você tava chorando nas músicas clássicas. Porque fala de Jesus, sangue, calvário, céu. Quem é que não é tocado? Quem é que não é chamado a conversão? Cantai ao Senhor, anunciai a sua salvação, 24. Contai entre as nações a sua glória. Entre os povos as suas maravilhas, 25. De 1 Crônicas 16. Porque grande é o Senhor, muito digno de louvor. Mais temível é que todos os deuses. O salmista tá dizendo que as músicas expressam que Deus salva e que Ele é maior que todos os ídolos. A gente precisa evangelizar com as músicas. Quando eu prego na Europa, tem duas coisas que eu vejo. Os camaradas o tamanho do pastor pregando em inglês, mas eles têm um tempo determinado e gente empurrando eles. E a segunda coisa que vejo são jovens com violão aqui na frente e um cartaz nas costas. com frases evangelísticas. Cantando enquanto evangeliza. Evangelizam cantando. Salmo 96, 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação. Cante cruz, cante sangue. Vamos parar um pouco de focar em nossos problemas. A igreja foi chamada pra ganhar almas. E você pode tocar vidas com canções que falam de Deus, de cruz, de salvação. Você não imagina o poder da música. Só chega no nível da... Irmão, irmão, com a capacidade pra tocar a alma do ser humano, só a história se equipara à música. Só a história. Quer tocar a alma de uma criança? Quer chamar a atenção de um grande público? Cante uma música ou conte uma história. Tá pregando uma mensagem? O povo tá achando a mensagem chata? Conta uma história, só não minta. Conte uma história. Você atrai a atenção do público. Música e história toca na alma. Evangelize com seus cânticos. Selecione a música pra enviar pros seus colegas. Selecione a música que você vai cantar na empresa, no seu trabalho, no ônibus, num seio onde você projeta evangelizar. Quarto ponto. A música para ser cantada a Deus deve ser organizada. Salmo 47,6 Cantai louvores a Deus. Cantai louvores. Cantai louvores ao nosso rei. Cantai louvores. Sete. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores louvores com inteligência. Salmo 47,7 Porque ele é rei, cantai louvores com inteligência. Davi disse, Cantai ao Senhor e tocai bem. Irmãos, eu não saia, mas eu vou cantar aqui. O que der na teia, eu vou cantar porque é pra Jesus. Cala a boca e senta. porque é pra Jesus. A gente recebe o melhor de Deus. Então, por que não fazer o melhor pra Deus? O louvor ao Senhor pode sim respeitar a trilogia ciência, ciência, arte, poesia. Ensaia. Se prepara. Se pode, se tem tempo, se tem condições, se quer ministrar o louvor a Deus através da igreja, faça com inteligência. pega a letra, abre a Bíblia e compara com os textos bíblicos, se que tem nada a ver com a palavra, joga fora do lixo. Porque hoje, muitas músicas precisam se repetir demais. Você percebeu aqui a sequência e a objetividade das músicas? letra, poesia, melodia, introdução, conclusão, a mensagem foi dada, acabou a música. Mas em nossa geração, a música vai sete, oito, nove, dez, quinze, vinte minutos. Música redonda. E o que é pra ser diante do trono fica distante. Por que, irmão? Porque tem que repetir demais pra ver se preenche o espaço vazio do culto. Porque falta conteúdo na letra. Aí se repete as frasezinhas que se comparadas com a arte da interpretação são vazias. Você já leu o que Paulo disse? Que quem não ama é como o sino. O que é? Tine. O que é o sino que tine? Comunicação limitada. o sino, ó. Pim. Pim, 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 pim. Tem que tocar muito pra ter resultado. Então quem não tem conteúdo é como o sino que tine. Tem que estender o tempo. Tem que falar demais. Pra ver se acontece alguma coisa. mas quando a música é feita com inteligência bíblica, irmão, tá aqui a letra, cantou, tocou, acabou, a igreja recebeu, adorou e sentiu. Quinto lugar, vou até beber água. no culto se canta apenas música de Deus. No culto se canta apenas música de Deus. Veja no YouTube, pastor, no púlpito, cantando para a lama de sucesso. Veja no culto, no YouTube, pastora, cantando Sandy Júnior. Veja no YouTube, pastor, no púlpito, cantando é o amor. E alguns que podem estar me ouvindo aqui, tanto aqui na igreja, quanto aí no YouTube agora, os webcrentes, não existe música de Deus nem do diabo. Música é música. Fala a verdade se você nunca ouviu isso ou você nunca falou, principalmente vocês que são músicos. Música é música. Música é música. Eu vou te provar na Bíblia que música não é música. Irmão, para falar coisas de Deus, leia a palavra de Deus. Seu Facebook não é certificado de teologia. O cara tem uma página no Facebook, ele se sente teórico. aí eu ligo, eu ligo chamada de vídeo. Ele rejeita. Eu ligo de novo, ele rejeita. Eu fiz isso com o fuxil do gospel. Rejeitou três vezes e eu tirei o print aqui, ó. É vagabundo e covarde. Não me atende para falar na minha cara o que fala por trás. Eu ligo, fala na minha cara, macho. Abre a Bíblia aí, nós dois. Abre você, a sua e eu, a minha. E a gente conversa. E a coragem, não é nem a coragem, irmão, e o preparo, e o argumento, porque na internet é Pitbull. Mas pessoalmente é um pintzinho. Primeiro Crônicas 16, 42. Toda igreja vai repetir enquanto eu leio. Primeiro Crônicas 16, 42. Eu falo e você repete. Com eles estavam Emã e Gedutum com trombetas e símbolos para aqueles que haveriam de tocar. E com outros instrumentos da música de Deus. Tem ou não tem música de Deus? Se tem a música de Deus, é porque tem a música do capeta. E se tem a música do capeta, também tem a música de homem. Você já leu que Paulo manda a gente buscar discernimento de espíritos? No plural? Não é discernimento de espírito. É discernimento de espíritos. Porque existem músicas inspiradas pelo espírito de Deus. Tem músicas que são inspiradas simplesmente pelo espírito humano que nasce da alma do homem e tem música inspirada por espíritos demoníacos. Eu acho que dá para entender que o diabo entende de música. música é música. O único texto bíblico que une todas as músicas gera idolatria e juízo de Deus na Bíblia. Eu vou provar. Daniel 3, 5 Nabucodonosor disse quando ouvir diz o som da trombeta da flauta da harpa da sambuca do saltério da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrem e adorem a estátua que foi levantada. Versículo 7 No mesmo instante em que o povo ouviu o som da trombeta da flauta da harpa e de toda espécie de músicas se prostraram todos os povos línguas e nações e adoraram a estátua que Nabucodonosor levantou. Onde se valoriza toda sorte de música é na macumba é na idolatria é no espiritismo na igreja não só música de Deus só música para Deus que veio de Deus. Não serve para Ele o que não veio Dele. Não serve. Salmo 22 verso 25 Salmo 22 verso 25 a igreja fala comigo diga o meu louvor vem de ti na congregação ó lá fora toque e cante que tu quiser culto não irmão respeita respeita Deus respeita a igreja eu vou repetir vou repetir o verso a inspiração do meu louvor vem de ti ou o meu louvor vem de ti na congregação espera 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 quando você canta no culto você não está cantando para Deus me ajuda gente não é para Deus mas olha o que o verso diz o meu louvor vem de ti na congregação o que é que o salmista está dizendo ele está dizendo assim senhor o canto congregacional não é de nós para ti vem de ti passa por nós e volta para ti se não vier dele não serve para voltar para ele sexto lugar a música foi banalizada irmãos e a bíblia mostra quando Gênesis 3 o pecado entra no mundo Gênesis 4 21 diz assim Jubal o pai de todos os que tocam arpa e órgão sabe qual é a geração que fez os instrumentos e é pai de todos os músicos a geração de Caim olha como Deus é misericordioso Caim mata o irmão sai da presença de Deus e Deus deixa ele vivo porque Deus sabia que dele viria a arte musical e Jubal descendente de Caim faz a primeira arpa e o órgão escute o que eu vou lhe dizer na geração da música da instrumentalidade versículo 23 Lamec da mesma geração da mesma geração de Jubal e de Caim cantou para suas mulheres dizendo escutem minhas palavras eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar isso é funk acabou de fazer a harpa e o piano fala os dois instrumentos aí aí o camarada chama as esposas olha que geração nasceu a música na terra e diz escutem minha canção olha do que o cara chama de música matei um por me ferir e matei o outro por me pisar é funk pesadão ou seja a violência o assassinato entregue em forma de poema canção na geração do piano e da harpa mas eu dou graças a Deus se o sexto ponto é que a música foi banalizada o sétimo é que o céu restaura a música quem é do céu também tem poder para restaurar a música e o que que a gente leu apocalipse 5 8 os seres cantam os 24 os 24 anciãos se prostram tendo todos eles arpas nas mãos e dizem tu és digno tu és digno tu és digno a gente está no apocalipse porque o diabo pode até começar mas a conclusão é com Deus quem antes cantava para Satanás vai terminar cantando ao Senhor e eu profetizo isso na vida de sua família em nome de Jesus a harpa que na Bíblia é primariamente citada como instrumento para música violenta termina na Bíblia como instrumento para se tocar e cantar ao Senhor o instrumento é o mesmo mas quem a usa é diferente e o louvor entoado é diferente pastor e o que isso tem a ver com nós igreja aqui agora bora lá primeiro Colossenses 3 16 a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria ensinando-vos e admoestando-vos aos outros com salmos hinos cânticos espirituais olha só você só vai cantar salmodear e ter cânticos espirituais se a palavra habitar em você ricamente músicos leiam a Bíblia cantores leiam a Bíblia equipes de louvores leiam a Bíblia vou ler de novo a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria ensinando e admoestrando uns aos outros pregando não ensinando não ministrando não dando aula não olha só em toda sabedoria ensinando-vos admoestrando-vos com salmos com hinos com cânticos espirituais o texto está dizendo que o cantor que lê Bíblia tem a mesma função do pastor e do pregador de ensinar um ao outro o músico pode ser teólogo Lutero disse que a música na igreja é a teologia cantada isso aqui é forte Efésios 5 18 tem como projetar Efésios 5 18 tem por favor isso aqui pelo menos eu acho forte toda a igreja 1, 2, 3 mas parou parou enche-vos do Espírito sim ou não sim ou não enche-vos do Espírito aqui é se enche e se deixe ser sempre cheio se encha e se deixe sempre cheio atos 2 Pedro é cheio atos 4 diz Pedro cheio do Espírito foi se ele já tinha sido cheio no 2 por que ele é cheio de novo no 4 porque a unção de ontem foi para ontem a unção de hoje é para hoje a unção de amanhã vai ser para amanhã se encha sempre enche-vos do desviou enche-vos do Espírito deu para entender o que é? se encha e se deixe ser cheio sempre aí eu faço uma pergunta para quem está lendo lá tem um ponto ali? o que que tem ali? isso quer dizer que o texto vai? então quando Paulo diz enche-vos do Espírito ele vai agora me ensinar como ser cheio do Espírito enche-vos do Espírito vírgula enche-vos do Espírito vírgula falando entre vós com sabe por que tem gente cheia do Espírito na igreja e tem gente que é vazia do Espírito na igreja? porque não canta irmão você ora duas, três horas de joelho e olha lá mas chega na igreja você não canta com a equipe você não canta com os irmãos que cantam rasga a Bíblia eu vou ser cheio do Espírito eu vou pro monte ficar lá sete dias sem tocar na minha mulher sem falar com meus filhos vou pro monte vou ficar lá isolado de tudo ninguém fala comigo não aí ele desce do monte ele desce do monte cheio e aí varão que oração onze remé né velha é o cara desce só a graça enquanto isso não canta não adora não louva não sabe um hino de cor nunca abriu a harpa não sabe o que é um inário ai irmão tá na Bíblia enchevos do Espírito falando entre vós de salmos o que são salmos cânticos poesias canções tem uma língua estranha no Nordeste eu não sei se é língua estranha não sei mas parece que é que quando eu tô pregando aí uns pastores fazem cante ou é uma ordem ou é uma língua estranha então pelo amor de Deus cante hebreus 13 e 15 se puder projetar hebreus 13 e 15 tô na igreja um, dois, três portanto ele está no centro por ele destaca aí diga por ele não é a ele é por ele ou seja através dele continue parou ofereçamos sempre por ele e Cristo a Deus sacrifício de louvor o sacrifício de louvor é pra quem? pra Deus por quem? por quem? ele é quem? Cristo por ele Cristo a Deus o sacrifício de louvor o sacrifício de louvor tá sendo entoado a Deus Pai mas só chega em Deus Pai por quem? pelo filho que é Cristo quer dizer que se não passar por Cristo o louvor não chega no Pai por ele a Deus sacrifício de louvor isto é ou seja continue que confessam o seu nome de quem? diga Jesus que confessam o seu nome de quem? só é louvor se confessam o nome de? só chega no Pai se confessam o nome de? se não tiver o nome de Jesus não é louvor e não chega ainda viu discípulo de Priscila Alcântara discípulo de Cléber Lucas apaixonado 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 por quem? irmão tem músicas cantadas em muitos cultos se você pegar aquela música que foi cantada acabou de cantar no culto e tua namorada noiva ou esposa tá nervosa com você varão ela tá estressada pega aquela música que foi cantada lá no culto enche seu carro de pisca-pisca do Natal sobe o som e canta a música pra tu ver se ela não volta eu te amo eu não vivo sem você eu tô apaixonado por você anda comigo abraça eu não desista de mim eu vou contigo até a morte até o fim eu te amo muito isso é romance não é adoração rasga a bíblia rasga a bíblia se eu tô errado rasga se não confessa o nome dele não é louvor jesus eu quero sentar no seu colo aí eu vejo jesus dizendo no meu colo não macho no meu colo não véi vá pro colo da mamãe sem o nome dele não é louvor curta a sua música curta é pra você pra ele não um dia a pregação vai acabar vai acabar a pregação por que pastor? porque ele vai ter necessidade hebreus 8.11 ninguém terá de ensinar ao próximo nem a seu irmão dizendo conheça o senhor porque todos me conhecerão desde o menor até o maior um dia a oração vai acabar pra que eu vou orar pra Deus cuidar de mim se eu não vou ter mais falta de nada nós não vamos orar mais o salmo 23 não vai ter falta de nada não vai ter dor não vai ter angústia não vai ter fome não vai ter nenhuma necessidade só uma coisa que não vai acabar a honra a honra a glória o louvor e a exaltação a ele então se prepare aqui pra cantar eternamente quando a trombeta tocar tá preparado pra dar glória a Deus muitas vezes a igreja tá chorando orando e o mundo tá cantando a igreja tá chorando evangelizando e o mundo tá cantando mas quando a trombeta tocar o mundo só vai chorar e a igreja só vai cantar santo santo é o Senhor Deus poderoso digno de louvor digno de louvor tu és santo 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 se prepare é o Senhor Deus poderoso signo de louvor amém amém